Música Morena lua e na vida Habita os bares do meu coração Em cada porto uma sentida Esquerã saída reacende a paixão De ver seu rosto afogueirado Molhado de rio na praia do chão Acende o céu avarandado Que guarda carinho, dor e emoção Pois você é como um riacho raso Às vezes mais profundo que a solidão Que beija o porto morto de uma rua E calmamente segue a direção Pois você é como um riacho claro Às vezes mais sombrinho Que a traição reflete o rosto, o céu, o arvorilho E se tocado nega a visão Pois você é como um riacho solto Sobre pedras deslizem canção É como estrela só e radiante Desentendentemente coração Morena lua e na vida Habita os bares do meu coração Em cada porto uma sentida Esperança saída reacende a paixão De ver seu rosto afogueirado Molhado de rio na praia do chão Acende o céu avarandado Que guarda carinho, dor e emoção Pois você é como um riacho raso Às vezes mais profundo que a solidão Que beija o porto morto de uma rua E calmamente segue a direção Pois você é como um riacho claro Às vezes mais sombrio Que a traição reflete o rosto, o céu, o arvorilho E se tocado nega a visão Pois você é como um riacho solto Sobre pedras deslizem canção É como estrela só e radiante Desentendentemente coração